Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto Carlos chegando com mais um vídeo respondendo as questões formuladas lá no meu Instagram, na minha caixinha de perguntas, o Instagram é professor Augusto Carlos e respondendo também no Zap, o Zap é o 799-9840-4554 e também pode fazer aí na plataforma do Youtube, aqui é canal raiz, não tem dinheiro de partido político, aqui eu não quero pix de ninguém, não vendo custo nenhum, nem sou candidato a nada, viu? O canal aqui é raiz. Vamos lá, primeira questão, professor, sou vigilante e trabalho na escala 12 por 36, minha pergunta é, se a hora extra nessa escala é para ser paga? Olha, ele acha que na escala 12 por 36 ele está com dúvida, se tem que ser obrigatoriamente pago, não meu irmão, pode ter o banco de horas, veja na sua convenção, se tem o banco de horas, aquele banco de horas tem dois tipos, seis meses e de um ano, um ano só na convenção coletiva, de seis meses você pode fazer esse acordo com seu patrão, você mesmo, vigilante, veja na sua convenção coletiva. Agora, 12 por 36, se você estiver fazendo hora extra habitualmente, aí você pode desclassificar, desconsiderar esse regime de trabalho e você vai ganhar 60 horas extra por mês, se você fizer esse turno aí, FT, 12 por 36 e tem muito, chama você para trabalhar na sua folga, aí o juiz desconsidera esse regime e lhe paga quase 60 horas extra no mês, meu irmão, a partir da oitava hora, quatro horas extra por dia durante todos esses dias, além de receber a hora extra que você fez, aquelas 12 horas, viu meu irmãozinho? Se ligue aí, para você não estar na escala 12 por 36 e assim de hora extra, aí não pode não, viu? A hora extra na escala 12 por 36 é uma excepcionalidade, é uma vez ou outra, não é para no mês você fazer 5, 6, FT não, viu? Isso não existe não. Agora vamos lá, professor, é verdade que com o novo estatuto o vigilante pode trabalhar em eventos sem extensão? Agora não é mais extensão não, irmãozinho, é aperfeiçoamento, viu? Não, isso aí está tudo errado, meu irmão, não tem nada disso no estatuto, e pelo contrário, viu? Você tem que fazer os aperfeiçoamentos em carro forte, se for trabalhar no carro forte, em SP, em eventos sociais e em escola armada, tem que fazer os aperfeiçoamentos, né? O estatuto não traz nada disso, meu irmão, está liberado, não precisa não, precisa. Terceira questão, professor, fiz reciclagem durante 5 dias, recebo normalmente ou vai ter algum desconto? Está vendo? O vigilante está perguntando se vai ter desconto, pelo contrário, irmãozinho, se você fez no período de folga, vai receber a hora extra, viu? Tem direito a hora extra, tem direito ao vale refeição, tem direito ao vale transporte, viu, meu irmãozinho? Ali você está trabalhando, não é para descontar nada. Quarta questão, professor, sou vigilante, com quantos meses de gestação, vigilante feminino, feminina, com quantos meses de gestação posso me afastar do trabalho? A partir do oitavo mês, 28 dias antes de você dar previsão do médico de seu parto, aí você se afasta, e a licença são 120 dias, viu, minha irmãzinha? Então, é a partir do oitavo mês, ou 28 dias antes, o médico diz, provavelmente vai nascer aqui, aí você tira sua licença, viu, minha irmãzinha? é de 120 dias, sem prejuízo de salário ou de sua profissão, viu? E se tiver algum problema físico, você pode ser afastada e a empresa colocar você em outra profissão, por exemplo, que não precise ficar em pé, entendeu? Aí você tem essa possibilidade dentro da legislação trabalhista, viu? Ah, está dando muita avariz, não aguento, a dor nas cadeiras e tal, aí ela pega você e bota em outra função, em caráter excepcional, claro, com relatório médico e tudo, viu, minha irmãzinha? Então, a partir do oitavo mês. Quarta questão, professor, meu colega abandona o posto antes de minha chegada e deixa a arma na gaveta. Meu irmão, isso daí é desídia, meu irmão, não está nem ligando para o trabalho, que coisa é essa de abandonar o posto e deixar a arma na graveta? Meu irmão, não faça isso não, você vai pegar uma justa causa no artigo 482 da CLT, entendeu, meu irmão? Isso é um absurdo, não pode não. Você, meu irmão, aconselha botar na ocorrência, avisar seu supervisor para ele tomar uma providência, entendeu? Isso aí é um erro grave, meu irmão, não pode acontecer isso não, cabe justa causa, viu? Professor, quinta questão, para ser supervisor no novo estatuto, exige algum curso? Oi, curso de supervisor não exige não, supervisor é cargo de confiança, Agora, a exigência é que você tenha um curso de vigilante e você tenha nível médio completo, entendeu? Mas curso de supervisor por fora, não, isso não tem exigência nenhuma, porque supervisor é cargo de confiança, eu boto quem eu quiser, desde que ele tenha o ensino médio, é isso que diz o estatuto, ensino médio e a formação em vigilante. Antigamente podia o supervisor trabalhar sem ter a formação de vigilante, sem saber nada de segurança privada, é cargo de confiança, agora não, agora o estatuto está exigindo que o supervisor, vigilante supervisor, ele seja também vigilante, viu? Pode portar arma em exercício da função, pode abordar, pode fazer contenção com uso da força, força sem uso da força, viu, meu irmãozinho? Então, o supervisor pode fazer isso tudo, que o vigilante pode fazer. Quem não pode é o técnico e o operador de monitoramento, viu? O técnico em alarmes e o técnico externo, né? E o operador do monitoramento. Aí não pode abordar, não pode trabalhar armado, viu? Não tem porte de arma em exercício da função, não. viu, meu irmão? Sexta questão, professor, saí do meu plantão, aqui eu colacionei várias questões de direito penal, viu, minha gente? Professor, saí do meu plantão a zero hora, caí em uma blitz da polícia militar, o policial mandou que eu desbloqueasse o celular, está certo isso? Não, não desbloqueiei não, meu irmão. Ele pode mandar desbloqueio, não, negativo. Aí, para onde você vai? Não interessa. De onde você vem? Não interessa. A abordagem, ele pega meu nome, entendeu? Está aqui, meu endereço é esse, pronto, acabou. Agora, para onde eu estou indo? De onde eu estou voltando? Isso não interessa a polícia. Nem você é obrigado a dizer. Não tem lei nenhuma que obrigue o cidadão, o vigilante, a desbloquear o celular, para a polícia. Não tem lei nenhuma. E o cidadão só é obrigado a fazer o que está na lei. Não esteve na lei exigindo, nem é obrigado a fazer, não. Viu? Não desbloqueie, não. E nem diga para onde vai, nem para onde vai. Não. Tem que perguntar o seu nome. Está me abordando por quê? Viu? Professor, posso trabalhar com tornozeleiro? Aqui pergunta a topa aí. Pode, sem problema nenhum. Viu? Se a sua, a sentença do juiz diz que você pode trabalhar, então você pode ir com a tornozeleira. Vigilante. Você está respondendo ali ao processo. Entendeu? Você está sendo processado. E o novo estatuto, ó, uma coisa boa do novo estatuto, é a Polícia Federal na portaria diz que o vigilante indiciado em inquérito policial processado ou sentenciado, ele não pode fazer a reciclagem. Está na portaria, 18.045. E o estatuto diz que não. Só o sentenciado indiciado em inquérito policial ou processado, ele pode fazer a reciclagem sim. Então a portaria vai ter que reformular esse artigo, viu? É o indiciado em inquérito policial e o processado não tem problema nenhum em fazer a reciclagem. Um ponto positivo na portaria ou no estatuto. O estatuto diz que só sentenciado. Viu, minha irmã? Então você está sendo processado, está com tornozeleira, está ali respondendo ao processo. Entendeu? Mas a tornozeleira permite você trabalhar? Você pode trabalhar sem problema nenhum com tornozeleira. É? A lei não impede não. Viu, meu irmãozinho? Não tem problema nenhum. Oitava questão. Professor, se um meliante acessar minha casa, posso usar arma de fogo ilegal que tenho para a minha defesa e depois alegar legítima defesa? Sim, meu irmão. A legítima defesa é usando os meios que você tem à disposição. A lei não diz, olha, só meios legais. Entendeu? A arma é ilegal. Mas você vai responder para o porte de arma ilegal. Não vai responder para o homicídio. Você pode utilizar arma ilegal em sua legítima defesa? Sim, sem problema nenhum. Aí é outra questão do porte de arma ilegal. Aí você vai responder. Viu? Aí no caso aí você tem a posse. A posse de arma ilegal. Sua arma não é registrada. Mas você usou para a legítima defesa. Aí é outra questão. Entendeu? Então pode sim, sem problema nenhum, viu? Aí quando o ladrão entrar aqui e partir para cima de você com a faca, aí você diga assim, ô, eita, essa arma aqui é ilegal. Não posso usar não, viu? Olha aí. Entendeu? Ele vai para Jesus, meu irmão, na hora. Não na pergunta. Professor, se pegar minha esposa me traindo na cama com outro homem, posso matar os dois e alegar a legítima defesa da honra? Não, meu irmão. É cada pergunta, meu irmãozinho. Uma aqui perguntou. Professor, eu sou casado com outro vigilante. Repare, viu? Eu sou casado com outro vigilante. Ele é homossexual. Se eu adotar uma criança, eu recebo aquele auxílio dos benefícios, né? Daqueles dias de folga e tal. Eu disse que recebia. Aí um vigilante veio aqui nos apelido. Professor, o senhor expondo, expondo essa situação. Meu irmão, que situação? Foi uma pergunta que o cidadão fez, o vigilante fez, viu, meu irmão? E eu fico assim, pasmo, é com o seu assombro. Meu irmão, uma pergunta. Eu expondo, não disse o nome, não falei quem era, de onde era. É uma situação fática, meu irmãozinho. Não tome isso como assombro, não, viu? A lei permite. E se permite, é legal. Não é ilegal, não, viu, meu irmãozinho? Então, está aqui, ó. Peguei na cama os dois. Matei os dois. Posso alegar legítima defesa da honra? Não, meu irmão. O Supremo já julgou essa questão e disse que não existe legítima defesa da honra. Entendeu, meu irmão? Você matar alguém porque a mulher está traindo, você vai e é para a cadeia. Dois homicídios. Entendeu, meu irmão? Vai ser julgado por dois homicídios. Isso não caracteriza a legítima defesa, não. É legítima defesa da honra. O Supremo disse que não existe isso, não. Viu, meu irmão? Não posso alegar isso, não. Crimes contra a honra é uma coisa. Injúria, calúnia e difamação. Viu? Homicídio aí é outra coisa. Vem, meu irmão? Não faça isso, não. Deixa a mulher, ela vai viver com o rapaz. Entendeu? E cai fora. Constitua outra família. Se você quiser, eu fico sozinho. Tem muitos canais aí no YouTube. Por exemplo, o Jeová. Viu? Top. Ele dá conselhos e tal. A partir da experiência dele de morar sozinho. Viu, meu irmãozinho? Então, não é para matar ninguém. Pelo amor de Deus. O Supremo disse que isso não existe, não. Décima questão. Professor, em uma abordagem policial, a polícia pode tomar a chave da moto do vigilante. Meu irmão, se não houver uma tentativa de fuga, não pode, não. Isso é abuso de autoridade. Mandou para a moto, você parou. Na parede, você vai para a parede. De costa, de costa para o policial. Bota a mão na cabeça, abra as pernas. Você vai fugir como? Ele com a Catarina aqui apontada para você, meu irmão. Naquela truculência. A minoria, viu? Da polícia. Uma truculência que eu vejo no YouTube aí. Trata o cidadão como se fosse um... Entendeu, meu irmão? Total desrespeito. É cada grito. É. Entendeu? Eu vi agora o... Reagindo aqui, o vigilante. Que pediu a funcional de um... De um militar. Gente, militar. Ó, polícia. Fardado. E sem farda. Ele é obrigado a mostrar a funcional. Ele vai entrar armado no banco. Tem que mostrar. Só polícia. A funcional, por gentilidade. Qual é o problema, meu irmão? Tem uma porta... Um parecer da polícia federal. Que orienta os órgãos de segurança pública. No acesso à agência bancária. E lá o delegado diz, ó. Que o polícia tem que mostrar a funcional. Tem um parecer da polícia federal. E a turma não. Se enche o peito porque é polícia. E aí quer entrar sem mostrar funcional. Quer entrar armado. Não, não pode não, meu irmão. Você tem que se identificar. Mostrou ali. O parecer disse que eles podem entrar armados. Mostrou, se identificou. O vigilante não é perito. Se aquela carteira é falsa. Não interessa. Porque o vigilante não fez o curso, não. De perito para identificar a falsidade de documento, não. Entendeu? O vigilante, lembre-se. Agora vai ser. Vai ser ensino fundamental completo. Ele não tem essa expertise. Entendeu? Aí o policial não quer, se recusou a mostrar a funcional. Aí não entra. Viu, meu irmãozinho? O vigilante deveria receber um diploma. O vigilante deveria receber uma medalha. Por trabalhar com denodo. Por não se intimidar com o abuso de poder, meu irmão. Entendeu? O cara incha e fala alto. Entendeu? Não. Me respeite. Fale baixo. Eu não sou surdo. Para que esses gritos? Entendeu? Arma com grosso. Um problema com um colega dele. Da reserva. Ele entra com a arma de grosso calibre no banco. Entendeu? Parecendo. Mas não. Pelo amor de Deus, rapaz. Mais devagar um pouquinho. Você tão novinho. Entendeu? Mais devagar. Tem muitos anos de polícia para você. Entendeu? Quando você ficar velho como eu, você vai ver que isso não leva a nada. Viu, meu irmãozinho? Se ligue aí. Pega a visão. Então, meu irmão. Perguntou aqui. Tomar a chave. Não pode, não. Isso é abuso de autoridade. Viu? Professor, minha esposa pegou meu cartão sem autorização e fez várias compras no crediário que me deixaram endividado. Posso acusá-la de furto, professor? Ô, vigilante. Ô, vigilante. Não pode, não, meu irmãozinho. Ela é sua esposa. Não pode ser acusada, ó. De crime algum. É o que diz a lei, viu, meu irmão? Porque ela é sua esposa, meu irmão. Entendeu? Não pode, não. Não pode acusá-la de furto, não. E ela não cometeu crime algum. É você que toma as providências. Viu, meu irmãozinho? A Bíblia diz que uma mulher, ó, pode levantar o homem como pode, ó, afundar. Viu, meu irmão? É você que escolheu errado. Ela pode, ó, levantar como afundar. Ela, no caso, afundou você. Não foi, meu filho? Está cheio de dívida. Agora, meu irmão, você tem que pagar, viu? Décima segunda questão. Professor, em uma abordagem, o policial me perguntou para onde estava indo. Sou obrigado a responder. Não, já respondi essa questão aqui. Viu, meu irmãozinho? Não é obrigado a responder de maneira nenhuma. Não tem isso na lei. Viu? Nem pegar também seu celular e desbloqueie. Nada disso. Não tem nada disso. Você só é obrigado a se identificar. Eu sou Augusto Carlos Alves Santos. Acabou-se. Meu endereço ele bota lá no controle dele, que abordou duas horas da manhã, eu caminhando pela avenida tal. E pronto. Esse é o papel dele. Não viu nada de errado. A abordagem tem que ser sobfundada suspeita. Entendeu? Se não for sobfundada suspeita, é ilegal a abordagem. E terminei mais um vídeo aqui. E meu amigo Irã Vitor, cada vez mais, estou acompanhando aí o seu... o grupo que ele faz parte. Eu também faço parte. Estou acompanhando as respostas dele. É um homem que vive para a segurança privada. Viu, meu irmão? Mesmo depois de aposentado, é envolvido. Ele respira a segurança privada. Profundo conhecedor da legislação Irã Vitor. Uma admiração muito grande eu tenho por ele. Carlão Barreto, meu irmão. Diga a academia que você está fazendo. Viu, Carlão? Carlão Barreto é nosso diretor sindical. Viu? Me viu aí malhando. Se inspirou e disse, professor, eu vou fazer também. E daqui a quatro anos farei setenta anos, meu irmão. Um veinho. Mas ainda está na academia. Aí o Carlão viu. Entendeu? Eu não vou nem dizer como é que ele está. Viu, gente? Para vocês não rirem aí. Mas ele está, meu irmão. Uma protuberância aqui no umbigo. Entendeu? Aí ele vai para a academia. Coisa linda. Viu, gente? Então, um grande abraço aí. Juraci. Cláudio de Sampa. Márcio. Viu? Capitão Rico. Ave Maria. Tem o Renato. Renato. Desculpe, Renato. Eu anotei aqui. Renato de Marabá, meu irmão. Olha. Um abraço, Renato. Jesus fica com todos os vigilantes do mundo. E aí E aí Obrigado.